Odiguinho, presta atenção porque quem vai entrar agora aqui é o prefeito de São Paulo. Então, anuncie com todas as pompas, por favor. O prefeito de São Paulo, João Dola! Muito bem. Respeitável prefeito João Dola, a prefeitura já esteve aqui no meu programa, você disse que ia fazer um acordo, uma força com o governo do estado para acabar com a Cracolândia. Mas pelo que eu estou, saio na rua e pelo que eu vejo aí, a Cracolândia está lá ainda, viu? Continua. Olha, Danilo, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não sou político, eu sou um gestor, eu sou um administrador e é isso que nós vamos fazer. Vamos acelerar. Olha, o fim da Cracolândia, muita gente ficou triste, inclusive o seu baixista, o Mingau, você sabe disso. Olha, e se você prestar atenção às pedras que antes de crack foram trocadas por pedras de mármore, de rubi, de esmeralda, cedida por um amigo meu, joalheiro, claro, custo zero para a prefeitura. E os cachimbos que antes eram feitos latinhas de refrigerante, de energético, agora, tinha muito açúcar, fazia mal isso para a saúde. Foram trocados por cachimbos cedidos por tabacaré, por parceria, claro, trouxe de Campos o Jordão, a Suíça brasileira. Ô, prefeito John Dólar, um problema recorrente aqui em São Paulo é a violência em estádio de futebol. Tem sempre torcida uniformizada, uma fica brigando com a outra, você não consegue ir para estádio com seu filho. Como que a prefeitura pode resolver essa briga de torcida uniformizada em estádio de futebol? Olha, exatamente isso, né? Bem lembrado, você sabe que a briga de torcida é tipo briga de travesti, sempre acaba pau a pau. Isso é complicado, nós vamos resolver esse problema. Todo torcedor agora vai ganhar um terno da Armani que já fechou a parceria, ou seja, torcedor vai uniformizado de terno. Black tie no estádio, acelerando. Outra coisa, vai ser o mesmo tipo de comida, esse negócio de cerveja, cachorro quente, esse negócio de pernil na porta do estádio, isso não dá mais. Já fechei uma parceria com o pessoal do Paris 6 para servir lá vitela e também salmão com molho barbecue. Exatamente isso. Vamos acelerar. Ciclovia, o seu prefeito anterior, o Radardi, ele pôs ciclovia pela cidade toda e você disse que ia continuar com esse plano aí de ciclofaixa e incentivar a vida de ciclista em São Paulo. Não estou vendo isso acontecer. Olha, Danilo, em primeiro lugar, queria dizer que eu não sou político, eu sou um gestor, sou um administrador. E é isso que nós vamos fazer, vamos acelerar. Olha, como eu disse, não é porque eu não estou em São Paulo que eu não estou vendo o que está acontecendo. Não é à toa que hoje tem ligação de vídeo, Skype, eu continuo prefeitando de Paris, prefeitando de Manaus. Até porque você sabe que eu sou um gestor e o gestor faz isso. Eu mal cheguei em São Paulo, já estou, indo para Paris, já estou, indo para Milão. Já estou, indo para Suíça, acelerando. Aí você poderia prestar mais atenção, Danilo. Você sabe que nós estamos implantando um projeto para incentivar o uso da bicicleta, a bike. Exatamente isso. Nós deixamos de consertar vários buracos na cidade de São Paulo para aumentar o trânsito. Isso é proposital. Aí você pergunta, João, por que isso? Pergunta, João, por que isso? João, por que isso? Porque é um incentivo, porque com buraco ninguém vai sair de carro. Aí você sai de quê? De bicicleta acelerando. Olha, uma polêmica aí recente foi esse fato da sua prefeitura distribuir ração nas escolas. Você acha que está certo da ração? Isso aí faz mal, faz bem? A ração é boa mesmo? Como é que é? Olha, Danilo, em primeiro lugar, queria dizer que isso não é ração. Você ia achar que eu ia falar que eu não sou político. Isso não é ração. Isso aqui são alimentos que seriam jogados fora. São subaproveitados. Ou seja, alimentos que seriam jogados fora, que o brasileiro não tem acesso. Não é ração humana. Não é comida jogada fora no Brasil. Isso aqui é comida que vem da França, vem da Itália, que eles jogam no lixo. Nós reaproveitamos, reciclamos e fazemos aqui a ração humana. Ou seja, coisa que o brasileiro nem com seu ticket de refeição de trabalho teria acesso. Não teria condições de comer isso. Então, nós criamos a ração humana. Eu quero desafiar seu elenco a provar e dizer que não gostou. É maravilhoso. É comida de astronauta. Desculpa, desculpa. Isso aqui não é ração humana, não. Isso aqui parece ração de cachorro. Isso aqui é comida de astronauta. Eu dou para os meus cachorros em Campos do Jordão e eles adoram. Eles saem com rababanando. Não podem me ver que saem correndo atrás de mim querendo mais. Olha só. Acelera. Juliana, Juliana, pode provar. Prova aqui, Juliana. Vai dizer que não estou mentindo, que eu sou um cara da gestão, de gestão, indigestão. Isso aí é ração de cachorro, cara. Não, não é cachorro, Danilo. Você sabe que tem ser humano, tem cachorro mais bem tratado. Por exemplo, nós fizemos uma parceria com a ONG da Luísa Melo. Tudo que sobrar de ração, nós também vamos distribuir para as pessoas comerem. Acelerando. Ó, muito bem, muito obrigado. Eu vou pedir para você, leva lá para o traje provar e quero agradecer. Se você encontrar o Vini, fala que eu estou agradecendo a presença dele aqui no programa, tá bom? Obrigado, professor. Valeu, muito obrigado. Pode levar lá para o traje experimentar.